Soltar as amarras, quem sabe seja, Deixar o vento me levar ao sonho, À beira do amado. Vem uma onda e me agarra, Vem outra onda e me beija. E tudo o que eu mais queria Era um candinho de poesia A trocar com esta flor Por um poema de amor. Vem um verso e me agarra, Vem outro verso e me beija. Soltar as amarras, quem sabe seja, Ouvir a água que rumoreja nos sonhos, À beira do amado. Vens em ondas e me agarras, Ondas e mais ondas me beijam. Carme Regina Tchau, tchau. Tchau, tchau.